Trata-se da fronteira de fato entre China e Índia, alvo de conflitos há décadas e onde o incidente mais grave em 45 anos entre as duas potências asiáticas ocorreu nesta semana. Pelo menos 20 soldados indianos foram mortos em um confronto com soldados chineses no vale de Gaudvan, na região disputada de Ladakh, segundo as autoridades de Nova Delhi. No centro da disputa nos Himalayas estão os interesses estratégicos das duas potências nucleares e a chamada linha de controle real, LAC, na sigla em inglês. Naquela época, enquanto o mundo aguardava com nervosismo os desdobramentos da crise dos mísseis em Cuba, 16 a 28 de outubro de 1962, o exército chinês invadiu o território indiano em 20 de outubro, tanto no extremo leste quanto no oeste entre os dois países. Após semanas de confronto e apesar da evidente superioridade das tropas chinesas, em 21 de novembro o então primeiro-ministro chinês Song Inlai ordenou cessar fogo, encerrando a guerra, mas não um imbróglio entre as duas nações, que ainda continua. A derrota humilhante da Índia permitiu a Pequim confirmar seu controle sobre a área de Aksai-Tin, no lado oeste da fronteira e localizada na problemática região da Cachemira. Os dois países aceitaram oficialmente a LAC em um acordo bilateral em 1993, mas a LAC está mal definida, em parte devido à topografia complexa, assinalou um relatório sobre as relações entre as potências asiáticas da Comissão Ewa-China no Congresso americano. Isso porque a LAC atravessa algumas das áreas mais inacessíveis do mundo, em grandes altitudes e principalmente desabitadas, entre rios, picos nevados ou lagos que complicam sua definição. Há muita confusão em torno dessa linha, o que permitiu manter uma relativa paz na área durante todos esses anos, apesar dos constantes confrontos entre tropas chinesas e indianas em vários pontos da fronteira de fato. Não existe um mapa oficial no domínio público que represente a LAC. A melhor maneira de pensar nessa linha é como uma ideia que reflete os territórios que estão atualmente sob o controle de cada parte, aguardando uma resolução da disputa fronteiriça, explica Anantikrishnan, jornalista da editoria internacional do jornal indiano The Hindu. Até hoje, China e Índia ainda discordam sobre onde exatamente essa linha se encontra em pontos diferentes, e parte das diferenças decorre da demarcação estabelecida pelos administradores coloniais britânicos da Índia. E a complexa relação se acrescenta à desconfiança gerada por outras questões, como o asilo que a Índia concedeu ao Dalai Lama em 1959, que Pequim denuncia, e o apoio estratégico da China ao Paquistão, aqui inimigo da Índia. Nesse contexto, Índia e China têm uma longa história de embates e relatos de incursões ao longo da linha de mais de quilômetros que separa os dois países de fato. Entre outras coisas, especialistas destacaram nesta semana que a Índia e a China concordaram que suas patrulhas próximas à LAC deixem de portar armas de fogo, um pacto que pode explicar porque o último incidente foi desencadeado com pedras e paus. Ambos os países reforçaram suas reivindicações por meio da construção de infraestrutura, e a China e a Índia consideram os projetos um do outro como ações calculadas para obter uma vantagem tática nesta área remota do mundo. O governo indiano recentemente construiu estradas e aeródromos para melhorar a conectividade e reduzir a lacuna com a infraestrutura chinesa do lado da LAC. Biswas disse que essa ação ocorreu depois que a Índia construiu uma rodovia a centenas de quilômetros de distância para conectar-se a uma base e-aérea que reativou em 2008 e a qual Pequim se opõe firmemente. Os especialistas também acreditam que as tensões atuais também estão relacionadas à decisão de Nova Delhi de revogar a autonomia da região disputada da Cachemira, o que levou à bifurcação do Estado em dois territórios da União Osdijamu e Cachemira, e LAC sob controle direto do governo central. A Índia, por sua vez, expressou irritação com o apoio da China ao Paquistão e com um corredor econômico em áreas da Cachemira controladas por Islamabad, mas reivindicadas pela Índia. Em meio a essa situação delicada e com pelo menos 20 mortes na fronteira, ambos os países mostraram alguma moderação em sua resposta ao que aconteceu. Enquanto na Índia a imprensa dedicou ampla cobertura ao acontecimento, na China as notícias foram relegadas a segundo plano, o que é interpretado por especialistas como um possível sinal de que o diálogo será promovido para diminuir a situação. Tanto a China quanto a Índia têm um interesse real em priorizar a recuperação econômica e evitar uma escalada militar, na opinião de Pratiu Shrao, diretor associado do Sudeste Asiático da consultoria Control Risks.